Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma grande aula pelo Psicologia Nova. Dessa vez nós vamos trabalhar com um tema um pouco diferente dos temas que nós estudamos dentro da área da psicologia. No entanto, está no nosso edital, então nós temos o maior carinho do mundo, o maior respeito, porque isso vai garantir a nossa aprovação. Beleza? Claro, eu espero que o seu PDF esteja aberto a essa altura, você já me conhece, eu sempre peço isso, e necessito que você faça isso para que nós possamos fazer as anotações necessárias. Temos muitos assuntos aqui para trabalharmos em conjunto nessa nossa dupla aqui e, claro, eu quero a sua aprovação. Em caso de dúvida, envie sua dúvida para o professor que eu respondo. Beleza? Se liga aí, então, dá uma olhada. O tópico que nós vamos estudar é Implementação de Sistemas Motivacionais com a participação direta do professor barra aluno. Mas, Alisson, esse tópico não é um tópico para estudar Teorias da Motivação. Não é? É um tópico para nós estudarmos o papel do psicólogo junto com o professor, junto com o aluno e na relação professor e aluno. É um papel um pouquinho complicado, um pouquinho difícil. A bem da verdade, a grande dificuldade que nós vamos ter agora é entender qual que é o eixo norteador. Quando eu falo Implementação de Sistemas Motivacionais com a participação direta do professor e aluno, eu estou falando de algo que vai envolver não só o professor e aluno, como também a comunidade escolar. Significa dizer, entre outras coisas, que nós vamos ter de entender, presta muita atenção, ter de entender a dinâmica e, principalmente, a ideologia, a teoria. Conversando com alguns colegas nesse curso e em cursos anteriores, onde eu ministrei já esse campo de conhecimento da psicologia escolar, eu tive que deixar muito claro o seguinte. Isso é teoria, é muito bonito, é muito legal. É como metade da parte da pedagogia, por exemplo. Conversando com alguns pedagogos que me ajudaram a fazer essa aula, eu cheguei a essa conclusão. Na hora de aplicar, a coisa não funciona. Mas, felizmente, e para o seu caso, eu resolvi boa parte das questões sobre esse assunto da nossa banca e de outras, claro. E a gente vai conseguir ter um eixo norteador muito claro e muito tranquilo aqui. Lembrando, a última vez que eu falo isso, é teoria. Não vai conseguir aplicar boa parte do que nós vamos falar aqui na prática. Isso daqui é o fruto do trabalho de muito acadêmico, beleza? Puxa o cinto de segurança, bora começar. Introdução, como diria Rache, então. Falando desse assunto, a motivação do aluno para a aprendizagem. Lembrando que nós vamos estudar a motivação do aluno, professor, professor-aluno, comunidade escolar e, principalmente, o papel do psicólogo. Olha só o que o Rache diz. Para motivar alunos, é imprescindível analisar as formas de pensar e aprender. Para assim desenvolver estratégias de ensino que partam das suas condições reais, inserindo-os no processo histórico como agentes. Opa! Pausa, anota aí no seu material. Primeira coisa, para motivar alunos, nós vamos pensar no processo do ensino. Aprendizagem. Eu não sei como é o motivo. Não, é verdade. Você vai sair desse nosso encontro aqui, dessas nossas aulas, sem saber exatamente como motivar. Mas você sabe quais os princípios que vão ser utilizados. Como, por exemplo, você vai utilizar a contextualização sócio-histórica dos agentes. Quando eu falo contextualização sócio-histórica dos agentes, eu estou falando do professor, estou falando do aluno, estou falando do psicólogo, da comunidade que cerca a própria escola. Maravilha! Voltando, você não vai sair dessa aula sabendo como motivar. Não. Isso acontece também nas aulas de psicologia organizacional. Mas você vai sair entendendo, principalmente, quais são os princípios, quais são os valores e o que cai na prova, o que é possível de ser cobrado na prova. Maravilha! Seguindo, então, os educandos devem sentir-se estimulados a aplicar seus esquemas cognitivos. Lembrou de Piaget, não foi? Até arrepiou um pouquinho. Eles devem ser, então, estimulados a aplicar os seus esquemas cognitivos e a refletir sobre suas próprias percepções nos processos educacionais. Então, outra coisa que você vai notar. No processo motivacional, busca-se a autonomia do aluno. Maravilha! De modo que avance em seus conhecimentos e em suas formas de pensar e perceber a realidade. Ah, professor, eu estou começando a pegar, então, o macete. O macete, então, é entender que esse aluno... Eu não vou motivar diretamente esse aluno, é verdade, mas eu vou incentivar a sua autonomia, a sua autorresponsabilização, a sua automotivação. Correto! Nós vamos trabalhar, então, com fatores intrínsecos ao processo motivacional. Quando eu falo fatores extrínsecos e intrínsecos, eu estou falando de duas dimensões diferenciadas. Muito comuns na área de motivação, por exemplo, no campo da psicologia organizacional, que eu volto a dizer, não vai ser o nosso campo aqui. Mas, presta atenção, o que é fator intrínseco? É o fator interno. Então, a cognição, o significado que eu dou, a representação daquela aprendizagem na minha vida, o quanto que eu gosto. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, eu era fã do Mário Lago. Pois é, aquele ator falecido já chegou perto dos 100 anos, amigo do Noel Rosa e tal. Cara super, gente boa, bacana pra caramba. Todo livro infantil que ele tinha, eu lia, eu gostava. Alguns eu não entendia, não fazia nem ideia mesmo, era muito novo. O significado daquilo, pra mim, me motivava. Então, eu ia na biblioteca, na época do Campo de São Bento, lá no Rio de Janeiro, não sei quem conhece. Então, toda vez eu procurava, tem Mário Lago, tem alguma coisa nova dele e tal. Isso trazia um significado pra mim. A minha recompensa era interna. Quando eu falo de recompensa interna, eu falo de fator interno, fator intrínseco. É a visão atual. Pra concurso, você vai guardar o quê? O fator intrínseco é a visão atual. É o que mais motiva. É a cognição do processo educacional. Então, parte de dentro para fora. É diferente da visão antiga que nós tínhamos de fatores externos, fatores extrínsecos. Crítica, pra visão comportamental, são os fatores externos que vão garantir a aderência do aluno, como se fosse tratamento de saúde, mas a aderência do aluno, eu tô usando de propósito aqui essa palavra, ao projeto educacional, pra visão comportamental. Então, ganhar uma boa nota, ter uma boa aceitação, um bom status, tudo de fora. Ganhar uma bicicleta, até hoje eu espero ganhar uma bicicleta, talvez nunca aconteça, na verdade. Mas, aquelas coisas que você provavelmente vivenciou na sua infância. Se você passar, você ganha tal coisa. Isso é um fator extrínseco, um fator externo. Qual que é a grande crítica hoje em dia? E isso é uníssono nas teorias educacionais e nas teorias organizacionais. Educação e organização, elas se encontram nesse aspecto motivacional, dizendo o seguinte, os fatores externos, eles não vão trazer necessariamente um significado. E, quando você reduz, muitas vezes, esse fator externo, a motivação deixa de existir. E essa motivação externa não explica o porquê nós fazemos o que fazemos, por que algumas pessoas vão querer, então, se matar de estudar para passar em um concurso, e outras não. Foco, então, aqui, os fatores internos ou intrínsecos são os que prevalecem, são os que têm maior força nas teorias atuais. Seguindo, claro, eu sei que você fez essa anotação, essa prevalência dos fatores internos, devemos ir além do cognitivo, precisamos avaliar também a afetividade. Aqui, a teoria educacional vai muito além, gente, mas muito além mesmo da teoria organizacional. Na perspectiva organizacional, um grande problema que nós encontramos é justamente conseguir entender até onde vai esse processo tomar decisão. Será que nossas escolhas são racionais? Será que nossas escolhas são baseadas em valores? A teoria educacional diz, sim, nós temos, sim, tudo isso, mas nós devemos considerar, na criança e na adolescente, além da racionalidade, que não é uma racionalidade plena ou formada, nem quando nós somos adultos, além da racionalidade, nós vamos considerar também a afetividade. Eu sei, isso arrepia, é muito mais avançado do que a visão motivacional que tem na área organizacional. Você vai notar, então, que existe uma prevalência, uma ênfase, uma relevância muito grande também na afetividade. A afetividade, vamos pensar um pouco aqui. A afetividade, ela é um fator interno ou externo? Interno. A afetividade é um fator intrínseco e vai determinar a motivação do aluno ou do adolescente para entrar ou se manter dentro desse projeto educacional. Seguindo, devemos ir além do cognitivo, precisamos avaliar a afetividade, pois à medida que o educando adere às propostas feitas, teremos certamente uma mudança de comportamento, o que pressupõe a aprendizagem. Tudo bem. Essa definição daqui não cai em concurso, mas é bom você saber. Tem alguns autores, como nós já vimos em aulas anteriores, que acreditam que a aprendizagem é medida pela mudança do comportamento. Alguns autores. Talvez a lei da Rastro não acredite nisso, apesar de ter escrito. Tudo bem. Não é o nosso foco aqui. Seguindo. Quais são os caminhos para a transformação da prática de sala de aula? Eu estou querendo trazer para vocês caminhos relevantes que podem, eventualmente, cair na sua prova. Ou seja, vamos falar da afetividade, vamos falar da motivação, mas vamos falar principalmente de autores que têm algumas chances de cair. Para a gente não ficar num achismo só. Você já sabe. É necessário considerar a afetividade? É necessário considerar a mudança do comportamento do aluno dentro do processo da sala de aula? O contexto social, histórico, de toda a comunidade escolar? E a essa altura eu sei que você já sabe qual é a definição de comunidade escolar. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês alguns fragmentos de texto que eu separei e que estão no PDF de vocês. Claro, só que muito mais completo no PDF. E nós vamos trabalhar em cima desses fragmentos. Guarda a espinha dorsal. Guarde a espinha dorsal da nossa aula. Sistema motivacional para o campo escolar. Vamos lá. Vamos seguindo. Os critérios. Vamos falar agora dos caminhos para a transformação da prática de sala de aula. Olha aí. Os critérios de mediação propostos por Helven Forstein. Feurstein. Fefe. Ponto. Helven Fefe. Eu não sei falar esse nome daqui, então vai ser Helven Fefe. Beleza? E transpostos para a sala de aula por Sandra Garcia e Marcos Maia. Trarão subsídios para orientar o posicionamento do professor enquanto mediador dos processos de ensino e de aprendizagem. Opa! Alisson. Além de considerar a afetividade, o contexto sócio-histórico, além de considerar absolutamente tudo no mundo, a responsabilidade é do professor de novo. Toda responsabilidade do processo motivacional recai sobre a postura do professor. Na visão atual, isso ainda acontece. Daqui a mais uns três ou quatro anos, se Deus quiser, quando entrarmos na década do comportamento, espero eu, 2020, vai iniciar aí a década do comportamento, aliás, 2021, nós vamos ver que o aluno também motiva o professor, mas isso não é considerado hoje em dia. Ainda mais para concurso, que é um campo de conhecimento que demora a se atualizar. Para a prova, você vai guardar que a responsabilidade está na mediação. Quem é responsável pela mediação? A responsabilidade da motivação está na mediação. Quem é responsável pela mediação? É o professor. Vamos seguindo. A teoria das inteligências múltiplas de Gartner e os estilos cognitivos afetivos de Luisa Fegali servirão de inspiração para se pensar na diversificação das linguagens de ensino, com o objetivo de desenvolver o pensamento complexo, que você já sabe o que é, e articular a construção do conhecimento com as habilidades socioemocionais. Em outras palavras, você que já tem uma certa noção de Howard Gartner, você vai entender o seguinte, eu mudo a estrutura da escola, mudo o funcionamento da escola, até encontrar um sistema que funcione de forma natural para o processo da aprendizagem. Eu quero que o meu aluno entre nessa escola e que tenha a sua inteligência, por exemplo, respeitada. Beleza? O fundamento do tópico é esse. Nós vamos passar ainda mais de uma hora só falando sobre isso, mas guarda esse fundamento. Eu mudo a estrutura e mudo o sistema, mudo os papéis de todo mundo, para que o aluno lá passivamente desenvolva esse senso de autonomia, senso de responsabilidade, consciência social, consciência crítica, e, além de tudo, estude os conteúdos formais dados pela escola. É difícil, é difícil, mas para concurso funciona e é muito tranquilo. Seguindo, ponto 4, ponto 1. Olha aí. O professor, como mediador da aprendizagem e do desenvolvimento. Como transformar a prática educativa? Passa necessariamente em um olhar para o papel e a função do professor. Eu venho, Fefe? O professor, psicólogo e professor israelense, propõe que o ser humano aprende de maneira mais eficiente quando há um mediador. Bota isso no seu mapa mental. É necessário ter um mediador para que essa mágica daqui ocorra. A aprendizagem ocorre sem mediação? Para o Heuven, Fefe, Feurstein, continuo sem saber falar esse nome, é possível, mas é mais efetivo quando há um mediador. Uma pessoa que acompanha, uma pessoa que entende o nível do aluno e o nível que ele tem que chegar e ajuda nesse desenvolvimento. O mediador é aquela pessoa que vai favorecer o contato do aluno com o conteúdo que tem que ser aprendido. Mais ou menos como eu estou fazendo agora. Claro que para ser mediador precisaria de um feedback ao vivo e tal, por isso que eu disse que é mais ou menos. Ou seja, uma pessoa que com suas intervenções ajuda o aprendiz a interpretar os estímulos, atribuir sentido para as experiências, construir conhecimento e desenvolver suas funções cognitivas. Sua teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, Heuven, Fefe, está ancorado no postulado que todo ser humano é modificável. Ou seja, todos nós podemos desenvolver a inteligência e aprender a aprender. Nesse momento, era bom colocar uma trilha sonora, We Are The World, pois é, porque ficou muito bonitinho, ficou muito legal para esse grande autor. Através da mediação nós podemos aumentar a nossa inteligência. Através da mediação nós podemos ser pessoas melhores, podemos ser o que nós quisermos no mundo. É uma visão romântica que não é corroborada pela neurociência. Pela neurociência, bem rapidinho, só para você entender, nós nascemos com um teto de inteligência e isso vai ser definido primordialmente, não estou dizendo que totalmente, mas primordialmente pelos dois ou três primeiros anos de vida, tem muito a ver com a nutrição, com a estimulação precoce, a neurociência já fala isso hoje em dia. Então, nós temos um teto. Então, se eu tive uma infância ruim, pobre, desnutrida, enfim, não tinha absolutamente nada ali, comendo só palma com banana, eu vou ter um coeficiente máximo de inteligência. Mesmo que eu seja adotado depois por uma família que me estimule o tempo todo, é muito provável que eu não consiga passar lá dos 110, 120, 120 já está bom. Diquei. Isso tem muito a ver com a nutrição e com a estimulação precoce, por incrível que pareça. Mas não é assunto para o Brasil ainda. Para os pedagogos, para os psicólogos que trabalham no campo da educação, nesse processo motivacional, nós consideramos, sim, que é possível desenvolver absolutamente tudo. Para isso, nós temos que mudar o contexto de absolutamente tudo. Esse contexto já é um contexto, na minha opinião, tardio, claro, da própria escola. Não vai ser diferente com esse autor. Fefe, os critérios de mediação, que é o tópico fundamental aqui do que nós estamos tratando, que serão apresentados a seguir, são aspectos que podem nortear as intervenções do professor para que possam se configurar com uma mediação de qualidade. Essa galera toda na obra Mediação da Aprendizagem, transportam os 12 critérios propostos por Feusten para a sala de aula e acrescentam um décimo terceiro critério. Esse décimo terceiro critério é o vínculo. Aí você acha, poxa, Alisson, está no PDF, é muita coisa. É, eu vou resumir para você, vou quebrar o seu galho. Dá uma olhada aí. Nesse tópico, eu quero que você guarde esses 12 mais um critérios de mediação. Como que eu estimulo, como é que eu trabalho a motivação em sala de aula? Através, segundo Helvin Furstein, dos critérios de mediação. Primeiro critério, intencionalidade, reciprocidade. A noção de intencionalidade inclui não apenas objetivos claros e bem estabelecidos de ensino, mas principalmente as ações concretas que o professor deve planejar e executar para que esses objetivos atinjam os alunos, gerando assim a reciprocidade, ou seja, o engajamento do aluno no processo. O que nós estamos falando agora? Estamos falando o seguinte. Primeiro eu tenho uma intencionalidade. A regra é clara, eu desejo chegar aqui. Eu estou falando que o processo educacional para esse autor parte de um critério que diz que a aula é planejada, a aprendizagem é estruturada. Eu estou falando da intencionalidade. Eu não estou dizendo que vai surgir no contato. Aquela visão mais construtivista, de escola nova e tal, que a coisa surge na relação, aqui não é enfatizada. Primeira coisa, então, é a intencionalidade. Quando eu tenho essa regra clara, eu tenho uma chance maior de abrir para o meu aluno uma relação de reciprocidade, dele respeitar essas regras, de acompanhar essas regras e, quem sabe, no futuro até tentar mudar uma parte dessas metas adotadas. Maravilha? Essa reciprocidade ocorre em termos de comportamento. E você vai anotar. Esse comportamento de reciprocidade é o engajamento. A expressão reciprocidade não ficou muito legal aqui, é verdade? Se desse, eu ligava lá para o Helvin Frosten, mas acho que ele já faleceu, não sei. Me avise, eu estou matando todo mundo já no nosso curso, não sei se vocês notaram. Eu sempre digo que a pessoa morreu de Garmohan e tal, mas não morreu. E a galera depois, ah, isso não morreu ainda, tudo bem. Esse aqui eu acho que já. Gente, brincadeiras à parte, a palavra reciprocidade deveria estar tratando aqui de uma relação horizontal, mas não é. A relação da educação vai ser sempre vertical. Sempre não. Alguns autores vão dizer que vai ser horizontal e tal, mas não cai na nossa prova. Nós vamos trabalhar com uma relação vertical. Essa reciprocidade diz respeito, então, a esse aluno estar passando por esse processo educacional o tempo todo e, hora ou outra, ele se engaja. Esse engajamento, essa ligação, vai ser chamada de reciprocidade. Anota aí, então. Reciprocidade tem a ver com engajamento, com aderência ao processo educacional. Se eu tenho regras claras, eu tenho uma chance muito maior de uma reciprocidade. Esse é o primeiro critério de mediação. O critério da intencionalidade refere-se tanto aos aspectos cognitivos como às relações afetivas com o conhecimento e com o aluno. A clareza do que e a quem pretende atingir que orientam o como de suas ações. É importante que o professor não só domine os conteúdos que ensina, a dimensão cognitiva, mas também tenha consciência dos sentidos que ele, professor, atribui a esses conhecimentos, aos aspectos enérgicos e afetivos com que reveste a sua relação com o saber e com os alunos, dimensão emocional, social e ética. Nesse sentido, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos como motivação e engajamento pode e deve ser promovida pelo entusiasmo e prazer com que o ensinante apresenta o conhecimento aos alunos. Aí você para e pensa. Peraí, eu só deixei as regras claras. Mas deixar as regras claras ocasiona tudo isso que nós acabamos de ler na cabeça do autor, sim. No seu coração, até o dia da prova, também. Seguindo com a nossa apresentação, segundo critério, o critério do significado. Mediar o significado refere-se a explicitar o sentido atribuído às ações, crenças, conceitos e tarefas. Uma explicação clara de um conceito e de como ele se insere em uma estrutura de valores, crenças e ideias permite que o aluno compreenda o conceito em si por meio de suas interlações com outros conceitos e com a teoria que lhes dá sustentação. Sinônimo, então, aliás, definição em forma de Twitter. Qual que é a definição do significado? É a compreensão do conceito e a sua inter-relação com os outros conceitos. Ponto final. É só isso, Alisson? É só isso. Mediar significado é, portanto, permitir e instigar o aluno a compreender, ao invés de memorizar ou coisa ruim bate na madeira, a debater, ao invés de aceitar passivamente, a problematizar e posicionar-se diante dos conhecimentos, a engajar-se em manter os níveis motivacionais elevados para ampliar seus repertórios internos. significado, então, é quando a informação é aprendida, ganha um conceito e está relacionada com outros conceitos, com outros significados. Terceiro critério da mediação, lembrando que a mediação é o caminho para a motivação. Terceiro critério da mediação é a transcendência. Transcender no contexto educacional significa ultrapassar o aqui e agora da tarefa pedagógica, voltando o olhar para outros contextos e outros saberes. Transcender implica em buscar inter-relações entre aquilo que está sendo estudado no momento e outros conceitos significados, ideias, imagens, situações e vivências nas mais diferentes dimensões da experiência humana. O ensino não deve ser pontual, restrito a uma única situação ou contexto. O ensino precisa ser passível de aplicação, precisa ser capaz de ser útil e integrável. Transcendência tem a ver, então, com a atribuição de utilidade e integração de conhecimentos que o aprendizado pode oferecer. Transcendência tem a ver com a utilidade e a capacidade de integração das informações. Há outras estruturas conceituais, outros saberes, outros momentos da vida do aprendiz e outros contextos. Quanto mais um conhecimento é aplicável, mais ele é transcendente. Como assim transcendente? Que doideira! De onde é que eles tiraram essa informação? Não sei de onde é que eles tiraram. Eu sei que isso pode cair na sua prova. Já foi questão de concurso, inclusive, anteriormente. Quando a questão falar que esse conhecimento tem uma capacidade de ser colocado em prática, esse conhecimento tem uma utilidade funcional, ele está transcendendo. Então, o princípio da transcendência vai falar exatamente sobre isso, sobre a utilidade. Transcendendo o quê? Você parou para se perguntar isso? Eu quero que você tenha uma postura crítica aqui. Está transcendendo o quê? Aquele conhecimento apenas mnemônico, aquela informação apenas decorada para concurso, muitas vezes. Aquele conhecimento que foi aplicado por uma teoria behaviorista, uma teoria comportamental, de apenas aplicar nesse aluno, apenas dar a esse aluno uma possibilidade de memorizar. Transcende a memorização. Bota entre parênteses no seu mapa mental. E eu sempre sugiro que o aluno faça o mapa mental e depois me mande para a gente conversar. Nunca recebido. Nessa turma aqui eu não recebi ainda. Mas pode fazer isso, não tem problema algum. A transcendência tem a ver, então, com o ato de ir além da simples memorização. Maravilha? Bota isso entre parênteses. Vai te ajudar a guardar essa informação. Ironicamente falando, claro. Até porque você está memorizando. Mas seguindo, mediar a transcendência é atuar de maneira consciente e intencional. Então, nós temos duas características da transcendência. Essa transcendência deve ser consciente e intencional, de forma a promover a metacognição do aluno, ou seja, o pensar sobre o próprio pensamento, que faz com que ele reflita sobre como relacionar aquilo que está sendo estudado no momento com outros saberes, com outras situações, com outras esferas da vivência humana. Ok? Bom, galera, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, um pequeno break. Daqui a pouco nós vamos voltar, claro, falando um pouco mais sobre esses princípios, aliás, esses critérios da mediação. É essa mediação que vai estabelecer essa motivação segundo o autor que nós estamos estudando. Maravilha? Espero que estejam gostando, curtindo, acompanhando muito bem. Quero o feedback de vocês depois e envio o mapa mental de vocês. Estou ansioso para ver como é que isso vai sair. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.